Se eu encontrar uma lâmpada qualquer E o gênio aparecer e me disser que tenho apenas um pedido Já sei o que vou pedir, eu vou pedir pra ela voltar Ainda sinto a falta dela, ainda sinto a falta dela Às vezes sinto a sua falta 23 horas por dia E nessa hora que resta penso como que seria Você aqui comigo é meu único pedido Escuta o que eu te digo, por favor gênio amigo Eu imploro, quando falam de você eu quase choro ao perceber Que tudo na minha vida vira nada sem você Deu pra me entender ou deu pra me escutar Pois tudo que eu queria era ver você voltar Se eu encontrar uma lâmpada qualquer E o gênio aparecer e me disser que tenho apenas um pedido Já sei o que vou pedir, eu vou pedir pra ela voltar Ainda sinto a falta dela Ainda sinto a falta dela E ainda sinto a falta dela sim, não vou negar Mas falar pra ela que eu sei que já vai passar Diz que eu abraço o travesseiro, penso nela o dia inteiro Mas se eu tô com meus parceiros, dá até pra disfarçar Ah, ok, e só agora eu sei Saudade de verdade é bem pior do que eu pensei Meu bem, sim, só quem sente sabe A gente só aprende em frente à necessidade Se eu encontrar uma lâmpada qualquer E o gênio aparecer e me disser que tenho apenas um pedido Já sei o que vou pedir, eu vou pedir pra ela voltar Ainda sinto a falta dela Ah, baby Se eu encontrar uma lâmpada qualquer E o gênio aparecer e me disser que tenho apenas um pedido Já sei o que vou pedir, eu vou pedir pra ela voltar Ainda sinto a falta dela